Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Albano Macedo, ele que é engenheiro, astrólogo oficial da Pax, e hoje ele vai falar sobre elementos que curam. Como se pode perceber, estou no outro cômodo da casa, porque já choveu bastante, parou, agora está começando de novo, eu quero garantir que a gente vai continuar, vai conseguir fazer a entrevista direitinho, né? E amanhã, sábado, dia 13, primeira vivência do ano comigo e com o Bueno, às 14 horas no Zoom, Consciência Crística, novos começos, nas bênçãos do bem amado Pena Branca, Arcanjo Miguel, Metatron, e também o bem amado Mestre Sanger Men, certo? Oi, Valma, tudo bem? Querida Valdete, Amália, a vocês todos aí que estão com a gente, gratidão pelo carinho, pela sintonia, Ângela, Tereza, enfim, estamos nas energias desse nosso novo ciclo e desse nosso novo tempo. E cadê o Albano que ainda não apareceu? Pelo menos eu não estou vendo. Quero lembrar que a faca está fechada, nós reabriremos no sábado, dia 20 de janeiro, no outro sábado, com atividades das 11 da manhã às 5 da tarde, mas nossos profissionais têm atendido, tanto online quanto presencial, entrando pela porta lateral. Oi, Zizi, querida, tudo bem? E o Albano também, que está chegando aí, vamos colocá-lo no ar, para que a gente possa estar conversando nesta tarde de verão. Esse verão estranho, a beça, né? Mas a gente chega lá. O que importa é que segunda-feira eu não consegui terminar de conversar com o querido Alexandre Garzelli, mas hoje com o Albano vai dar certo. Oi, Albano, tudo bem? Olá, Carmen, tudo bem? Tudo jóia? Não estou te vendo, mas estou te ouvindo. Coisas da internet. Coisas da internet, tudo bem. É fogo, né? A gente tem aqui uma situação que acho que vamos viver bastante essa situação ao longo do ano. Problemas de internet, de comunicações e telecomunicações. Vamos começar a fazer sempre os planos Bs, porque vai ser um pouco esse tipo de coisa. Mas tudo bem, né? Nada que a gente já não está acostumado com isso há muito tempo, né? Na verdade, eu estava lembrando outro dia, quando eu estou vendo, tendo a graça de estar vendo os vídeos que você está postando a respeito de alguns anos atrás. Alguns, só alguns. Alguns 30 e poucos anos atrás. É, e a gente lembra de coisas muito interessantes, como fazer postagem no Correio. Hoje mesmo eu estive no Correio fazendo um probleminha meu aí. E a gente olha e vê quanta coisa mudou. Então, a internet e todo esse processo, se a gente tiver que ficar um pouco sem ela, a gente resolve, com certeza, de alguma outra forma. É. Nem me fale. A gente estava comentando outro dia aqui em casa, né? Daqueles dias todos que a gente ficava fazendo toda a... A gente chamava de festa do queima-carma, né? Queima-carma. A gente colava etiqueta em cada mala direta, separava os CEPs de acordo com a cidade, ia para todos os estados do Brasil. Era uma quantidade enorme de mala direta que ia, tudo impresso em roxo e branco, como o São Germão queria, com a programação do ano. E daí, no dia seguinte, a gente ia levar logo cedo lá na Central, na Leopoldina, lá no Cea Gespe. E eles pesavam, etc e tal, né? E demorava, tudo demorava. E as pessoas recebiam toda essa correspondência, enfim. E dava, naquela época, para a gente programar o ano, você imagina, né? E agora a gente está num momento em que a gente não consegue programar o minuto seguinte, né? Principalmente com essa chuva, com essas coisas todas, né? Mas eu fico feliz que a internet existe. Eu não domino muito, mas no pouquinho que eu estou aprendendo, estou conseguindo me virar ao longo desses anos aí de pandemia e agora pós-pandemia, né? Então, gratidão por estar com a gente ao longo desses quase... Bom, desses 42 anos da Pax, né? Pois é, agora acabou de fazer mais um aniversariozinho. E é isso, né? Estamos juntos. O mais legal de tudo, Carmen, é ver essa amplitude que tomou a metafísica no Brasil, né? E que para quem está chegando agora, para quem está conhecendo a família Pax, tem que ter uma consciência de que antes de 82, 83, né? Falava-se muito pouco de metafísica, muito pouco de todo esse lado mais espiritualizado da forma ecumênica como é hoje. E através da Pax, através das meditações que a Carmen sempre fez e principalmente das conferências metafísicas, deu um boom, um boom. E isso tem muito... A Pax tem muito a ver com esse processo no Brasil, principalmente, porque fora do país também, mas principalmente no Brasil, com essa conscientização metafísica. Fora nem se fala, né? Porque é aquela história, né, pessoal? O brasileiro sempre é mais reconhecido lá fora do que aqui dentro. A Carmen é super reconhecida pelos gringos em várias áreas do mundo, né? E aqui no Brasil o pessoal vai descobrindo depois, com o tempo, mas é sempre assim, né? Primeiro faz sucesso lá fora, depois daqui dentro. Quem faz sucesso é o senhor chefe lá no outro plano. Eu sou soldado aqui no Exército da Luz. Eu tento o meu melhor cumprir aí as atribuições, né? Mas o senhor também está bem feliz, graças a Deus, ao longo desses 42 anos. Vai para 43 agora no final do ano. Mas eu agradeço a você por estar com a gente desde o início, né, Albano? E é muito legal olhar para trás e revisitar o momento e ver que a gente continua vivo, com saúde e servindo. Tem dúvida. É bom. Tem dúvida, tem dúvida. E estamos aí num recomeço, né? Eu vou pegar o gancho, vou pegar o gancho das 3 horas da tarde. E aí, mudança ou transformação, pessoal? Mudança ou transformação? A Karen acabou de falar agora, às 3 horas da tarde. Foi hoje, né? Eu estava vendo o vídeo. Foi hoje. E tem tudo a ver com essa lua nova. A gente tem um período muito legal em que ontem nós fizemos a cocriação, foi muito bacana, o pessoal participando, em que a gente tem uma oportunidade de começar de novo. Então, olha que legal. A gente tem um ano novo astrológico, que vai ser em março, mas a gente tem um ano novo calendário que houve agora, dia 31. E nesse pedacinho agora, nós estamos praticamente iniciando de verdade o outro ano. E daqui a pouco, dia 14, se eu não me engano, é ano novo lá na Índia. E tem algumas festividades muito grandes. A respeito, o pessoal solta a pipa e todo mundo fica com o papagaio no céu. É uma festa enorme. E tem a ver com um outro ciclo de início. Eu não sei exatamente, mas é uma comemoração bem... Dia 14 agora, de janeiro. Enfim, o que eu quero trazer aqui é que nós temos um momento de reiniciar. Lua nova, alto o controle, zera tudo, começa de novo, inicia todo o processo, começa a comprar sua agenda nova, começa a fazer seu caderninho novo, começa a comprar... Lembro da escola, compra borracha nova, caneta nova, carteira, né? E aí a gente tem aquele espírito de reinício. E é isso que essa lua nova está trazendo. E eu queria falar hoje um pouco sobre o elemento terra. Nós temos os quatro elementos da natureza, o fogo, terra e água. Na verdade, tem o quinto elemento que vai ser uma nova fase da humanidade, que é o ETA. Mas nós estamos num mundo em que trabalhamos com os quatro elementos, fogo, terra e água. que... Aqui, pessoal, quando a gente conecta todos eles, a gente tem alquimia, que é feita pelo processo do ETA. E aí nós temos os elementos ligados a signos, a padrões vibracionais. Então a gente tem, por exemplo, o elemento terra, nós temos lá o touro, o virgem e o capricórnio, que estão conectados a essa energia de uma forma mais intensa. Depois nós temos os outros, fogo, água e ar. Mas o que eu quero me concentrar hoje é na terra. Esse elemento terra traz pra gente a materialidade das coisas, o sentido de praticidade. E eu sempre gosto de trabalhar com a imagem figurativa. Todo mundo quer subir a sua montanha. E representando essa montanha, o topo mais alto, seria essa energia ambiciosa que deve existir no ser humano, que deve existir, vou repetir, pessoal, deve existir a ambição, porque nós fomos feitos pra chegar no topo mais alto da montanha. Infelizmente a gente, por questões limitadoras, por questões de imposição da história sobre nós, a gente pensa numa montanha pequenininha. E a gente não foi treinado a sonhar em pensar numa montanha tipo o Everest. A gente fica pensando quando muito o pico de Jaraguá. Então, temos que pensar grande, temos que pensar com bastante ambição, porque esta é a vocação do ser humano. E essa energia capricorniana tem a ver com essa montanha e o topo da montanha. A chegada nela. E essa chegada tem um processo que é o tempo. Então, quando a gente vai subir a montanha, a gente tem que saber que vai levar um determinado momento pra se fazer isso. Cronos, o Senhor do Tempo, e essa lua nova, eu tô montando todo aqui o processo pra vocês entenderem o que essa lua nova nos traz. É que essa chance de você ter a consciência de que, bom, eu estou aqui, vou dar o primeiro passo pra subir ao topo da montanha e eu vou definir que o topo da montanha é o Everest e não a montanha aqui perto, sei lá, pequenininha, pra não colocar nomes. Então, a gente tem aí a consciência de que nós vamos chegar aonde a gente quiser. Isso é garantido pela energia saturnina e capricorniana. A gente tem muito medo sobre Saturno, sobre Capricórnio, sobre elemento Terra, que são limitadores, mas eles são construtores, edificadores. E o processo da transformação e não da mudança, como a Carmen falou à tarde, é exatamente o passo que você vai dar. Qual o primeiro passo que você dá? Então, a partir do momento, hoje, se você fizer algo dentro da sua posição atual, o que você pode fazer, qual é a sua possibilidade de dar o primeiro passo para o plano que você traçou pra esse ano? Não importa qual seja ele. Hoje, você pode fazer alguma coisa. Exemplo, quero viajar para um país que eu nunca fui. Qual o primeiro passo que você pode dar? É visitar um site, olhar, fazer uma pesquisa, já se cadastrar em alguma coisa que traga informações a respeito desse lugar. Então, vejam que não é nada que já está pronto, já está feito. Não, você dá o primeiro passo. Esta é a concretude de Saturno, é o passo de elemento Terra que o mapa sológico da gente traz. Então, as pessoas com muito elemento Terra, tipo virgem com ascendente, touro, capricórnio com ascendente, virgem, sei lá, luazinha em touro, pessoas com muita energia de Terra vão trazer sempre essa capacidade de olhar para o mundo tridimensional e realizar, fazer as coisas de alguma forma andarem. E é isso que essa lua nova nos trouxe e está trazendo agora. É ensinamento de a gente poder andar e ir a um passo adiante, não pensando que vai ser o último passo, vai ser o primeiro passo de um processo. E a gente olhando para cada passo, sem se importar com a distância, a gente vai longe. Se a gente se preocupar em olhar para o topo da montanha e pensar, nossa, tem que subir até lá, pronto, já desistiu. Agora, se você olhar para o primeiro passo, depois o segundo passo e depois o terceiro passo, quando você olhar, você já está na metade do caminho e nem percebeu. O esforço é importante? Sim, é fundamental esse esforço. Essa é a transformação que a Karim colocou à tarde, que eu acho fantástica a colocação hoje. Está na nossa mão, essa transformação ocorre diariamente. Essa é a alquimia dos elementos. Quando você pega o elemento terra e coloca ele em ação, você está fazendo a alquimia dessa energia. Quando você pega a energia da água, que é do elemento água, que nós temos aí peixes, escorpião e câncer, você transformando as emoções, modificando essas energias, por exemplo, das emoções que estão ligadas à água e transformando, você está criando a alquimia, ou seja, saindo da depressão para a alegria, saindo do pessimismo para o otimismo. Sentimentos que podem ser transformados. Essa é a alquimia dos elementos. E assim a gente vai para todos eles. Hoje, se concentrando no elemento terra, por conta dessa lua nova, a gente tem a força de um planeta muito especial nesse processo, que é exatamente o próprio Saturno, que faz um alinhamento muito bacana com os nossos outros planetas do nosso sistema solar, que traz uma força muito interessante, que é Marte, em Capricórnio, e o Júpiter, que está em Touro. Então, vejam, nós temos, de um lado, o signo de Terra. Nós temos ali Marte, que, aliás, eu gosto muito do Marte mais em Capricórnio do que em Ares, porque o Marte, que é a energia da ação e que ele rege a Ares, ele é impossível, ele é forte, ele é guerreiro, ele é de iniciar. Mas, quando ele está em Ares, ele é demais, ele é muito forte, ele está com aquele fogo super intenso. Quando o Marte está em Capricórnio, ele é mais assertivo, ele é mais passo comedido, e ele age, mas age dentro de um tempo e dentro de uma consciência. Então, ele é muito interessante. O Marte em Capricórnio é até mais legal de a gente encontrar nas pessoas do que ele em Ares, que ele é um pouco perigoso quando está lá em Ares. Então, essa energia dessa Lua Nova traz a força desse equilíbrio, da coragem, da ação de Marte em Capricórnio, com o Júpiter em Touro, que traz a expansão. O Júpiter expande no signo de matéria, materialidade. Então, o que nós estamos tendo? Uma oportunidade, gente, de fazer uma oração, uma mentalização, uma participação do evento que vai ter amanhã na Pax, no Zoom, falando sobre toda essa possibilidade de a gente ancorar essa energia para usar na prática, agir, agir efetivamente. Ah, quero um novo emprego. Tá, você já fez o seu currículo, já reorganizou o seu currículo, já deixou ele atualizado e já pensou para quem você vai enviar e envia. Ah, mas aquela pessoa, eu não sei isso. Me interessa. Envia. Envia porque este ato de ação vai fazer com que você faça outras ações. A gente tem uma coisa, sabe? Carmen, fica à vontade de falar alguma coisa quando você quiser aí, tá? Não, tá tudo bem. Eu só quero que você me avise quando for colocar algum mapa astral para eu desativar os comentários. Perfeito. Perfeito. Então, o que a gente tem? É a possibilidade de pensar numa situação e trazer a possibilidade de concretizar ela com todas as oportunidades que o Júpiter está nos dando em Touro e o Marte com ação em Capricórnio. Signos de Terra. O Saturno está em Peixes e ele é bem legal o Saturno em Peixes. Eu vou até agora colocar um pouquinho aqui na tela, então, Carmen. Tá, todos nós estão em Touro. Para não ficar um pouquinho aqui, eu vou... Deixa eu ver se eu consigo colocar assim. Aqui, nós estamos vendo as configurações que eu acabei de falar. Então, essa aqui, pessoal, para quem não sabe, a mandala astrológica, onde tem todos os signos e no centro a Terra, onde você consegue entender que você é o centro do universo sempre na astrologia. Você é o centro do universo, é o ponto de observação. E aqui nós estamos tendo a Lua e o Sol se encontraram a 21 graus, melhor dizendo, a 20 graus e 44 minutos, mais precisamente. Então, quem tem esse ponto no mapa em algum setor importante, ele vai ter um efeito maior. Ah, mas Albana, eu não tenho nada, nesse setor. Não tem problema. Este ponto no seu mapa vai ser magnetizado e vai influenciar. Como? Em algum setor de onde ele está, na casa astrológica da qual ele está. E ali ele vai trazer para você uma atenção mais detalhada de tudo isso que a gente está colocando. Então, a gente tem aqui, nessa outro lado aqui, uma barrinha. Veja que eu estou aqui trazendo os elementos. Está em inglês, mais fogo, terra, ar e água. E ar, veja que ar tem zero, não tem nada em ar. E aqui embaixo, modalidade cardeal, fixo, mutável, que é o início, estabilização e a mudança. Temos muito mais elementos, aqui é uma barra, como está grande, de terra e de cardeal. Ou seja, começar. A energia dessa zona nova está trazendo uma força gigante de começar, iniciar, pelo elemento terra. ou seja, praticidade. Quer viajar? Olha primeiro as cidades que você quer ir, depois já começa a visitar e fazer os seus planos. E tem uma lei, uma lei que eu acho fabulosa, que é a lei de ouro dos cinco segundos. Quando você age, então você está lá comendo pipoca, vendo televisão, deixa eu até virar aqui, então vou voltar de novo aqui. Quando você está comendo pipoca, vendo televisão, vendo Netflix, largadão no sofá, e você quer levantar para pegar o seu café que está a dar espaços de você, você fica lá olhando para o café, fica olhando e você não faz nada. A regra de ouro, e eu vou pegar esse exemplo bem bobo para tudo na nossa vida, é que se você contar cinco, quatro, três, dois, um, levanta e vai, pronto, o seu cérebro já entendeu que você tem que continuar, continuar e vai lá e pega o seu café. Então, tudo na nossa vida que a gente quiser fazer e que a gente está procrastinando de alguma forma, que a gente está deixando para amanhã, cinco, quatro, três, três, dois, um e age. É aquela história do que eu falo do Ares pulando na piscina. Age. Depois você vai ver como vai fazer, mas age. Inicia. O cérebro entende que você tomou uma ação. Essa manovra é isso, é tomar ação. Inicialmente, não importa se está certo, se está errado, inicia, começa, e a gente já está iniciando com um influxo energético maravilhoso, que é o Júpiter, dando oportunidade e esse Marte sendo assertivo. Então, fica a dica aqui, façam, não importa, e para aqueles que são mais virginianos, ou aquele pessoal que tem um pouco mais de mercúrio no mapa, que tem que ser muito certo, não se preocupe com a questão de estar certo, faça. depois você vai corrigir ao longo do tempo, ao longo do processo. Eu queria saber se o pessoal está, deixa eu ver aqui, se estão todos, você está vendo os comentários? Estou, não tem nenhuma pergunta. Ah, tá, então o comentário você consegue enxergar, né? Sim, tá bom. Legal. Eu vejo só quem entrou e deu tchau. Ninguém escreveu nada, só no começo escreveram sobre a publicação dos vídeos de ontem, lá do 11 e 11. Mas, tudo bem. Nada pertinente ao nosso bate-papo de astrologia. Tá. Então, pessoal, uma outra coisa que é muito interessante ser colocada é o oposto, né? Ou seja, se a gente tem o desejo, a Terra, o elemento Terra, o elemento de receber, de ter objetividade, de ser eficiente, de ser lógico, ele também tem o sentido da lealdade. Então, a gente tem o Capricórnio, o Virgem, o Touro, não que os outros não sejam, mas o elemento Terra, estou falando de elemento Terra, não estou falando de signos, tá, pessoal? Estou falando de elementos. Então, os signos de Terra trazem isso em algum ponto do mapa de vocês, está lá o Virgem, está lá o Touro e está lá o Capricórnio. O trabalho é duro, a disciplina, o foco, se concentrar em algo, isso tudo é uma energia que a Terra nos favorece e essa Lua Nova nos traz. Então, a gente tem aí a oportunidade de pensar alto e desejar. Deseja, desejar é o primeiro passo, praticar, praticar, e essa objetividade de o que eu vou fazer também tem que começar por aí. O trabalho duro, porque ninguém chega à maestria sem fazer as coisas, e a gente sempre brinca dizendo do Taj Mahal e da grande construção daquele templo, que todo o processo para se chegar até aquilo, a maestria, então, ninguém se torna um pianista clássico, top, sem passar por todas as etapas, e é assim em tudo na nossa vida. Essa é a energia do Saturno, essa é a energia da disciplina, da trabalhar duro, e trabalhar duro, pessoal, não é nenhum sofrimento, porque quando você faz algo que você gosta, você, né, né, Carlinho, você sempre fala isso, né, isso é bem legal. quando a gente faz o que ama, nem percebe que está trabalhando, né, fica tudo mais leve, né, Exato, exatamente, quando as pessoas percebem que falam assim, nossa, eu descobri que eu, né, no trabalho, me divirto, né, agora que eu estou percebendo que eu, então, tem muita gente que tem essa facilidade de estar nessa conexão. Agora, olhando para um lado, quando essa energia não está bem trabalhada, e aí fica aqui o desafio, pessoal, é quando nós temos o elemento da tristeza, nós temos a polaridade, é a mesma moeda, só que do lado contrário, então a gente tem que trabalhar quando vem tristeza, a transmutação dessa energia, né, quando a gente está parado, lento, teimoso, quando a gente está num processo controlador, o que a gente não confia e se torna um pouco crítico, essa é a energia da Terra, essa energia da Terra, infelizmente, ela traz essa energia como todos os outros elementos. Então, quando a gente pensa num processo de inflexibilidade, ser muito crítico, detalhista, e olha, não é só com os outros, é com você mesmo, então, se você está lá no senso crítico, nossa, eu vou subir essa montanha, ah, mas eu não vou conseguir, porque eu sou muito fraco, eu não tenho, sei lá, musculatura, já está sendo crítico, né, e por aí vai, e aí começa a analisar, e aí eu brinco sempre dizendo, esse crítico é o mercúrio, é o tic-teco, que fica na cabeça, falando lá um com o outro, ah, mas é longe, ah, mas eu vou ficar cansado, pronto, aí você já não sobe no topo da montanha. Essa lua nova está trazendo a chance de a gente jogar isso tudo para fora, transmutar com Júpiter em touro, o que está acontecendo, Júpiter em touro expande, traz otimismo, e fala assim, ah, quer saber de uma coisa? Eu vou tentar sim, eu vou subir, o máximo que pode dar é eu ficar um pouquinho cansado, mas eu vou subir. E essa energia que eu estou falando, gente, é comparativo, leva isso para a sua vida, no aspecto de relacionamento afetivo, no aspecto de trabalho, em qualquer coisa da sua vida. Essa lua nova é para tudo, só estou dando algumas ilustrações aqui. Quando a gente está num processo parado e teimoso, é quando a gente não tem aquela energia de transformar algo observado em mudar para uma percepção diferente. Então, a gente chega na teimosia ou a gente fica lerdo, parado, estagnado. Então, outro item é o controlador. O controlador é aquele que quer que tudo esteja do jeito que ele definiu. E o universo, ele faz da forma, da melhor forma que tem que ser. E se você deixar isso fluir, vai ser maravilhoso. Pega um surfista e vê se ele controla a onda. Ele deixa, ele flui, ele entra num flow da onda e aí ele vai até a areia e vai lá e consegue fazer tudo o que tem que fazer. Se ele quiser controlar, ele não consegue. E assim é a nossa vida. Não dá. Então, essa é a energia que nós temos que aprender com essa alunação. É de que nós temos que ter essa disciplina, trabalhar duro, ter foco, concentração e, acima de tudo, desejar e receber. esse é o grande objetivo do ser humano, desejar e receberá. Se a gente pedir, será atendido. Se bater na porta, a porta vai ser aberta e por aí vai. Tantas e tantas outras mensagens que foram dadas nesse sentido. O que eu preparei aqui também, passando aqui para colocar. Ah, isso aqui é legal. Eu trouxe uma imagem, Carmen, que eu acho que é bem dramática. ela é, para você que não está vendo, é aquele símbolo do Ying Yang. Ela está em cor prata, está em cor negra. Realismo versus idealismo. E aí, como que a gente trabalha o realismo com o idealismo? Esta lua nova é fantástica para isso. Fantástica. Porque Saturno está no signo de peixe que traz o idealismo, traz o sonho, traz a imaginação, traz a conexão, está ganhando a pineal. traz aquela parte da coroa em cima da cabeça que faz um fio terra direto com o eu superior. E o outro é o realismo, que é o que a gente acabou de falar, toda a materialidade. Então, quando você junta o idealismo e o realismo, que é essa lua nova que está nos proporcionando também, é fantástico. Porque a gente praticamente chega próximo daquilo que talvez se o São Germain tivesse encarnado hoje aqui na Terra, estaria fazendo. quer um chá, o chá está na mão dele. Manifesto, seria algo assim, né? Sem dúvida nenhuma, mas ele é ele, né? Nós somos nós. Então, se nós trabalharmos essa energia do realismo, da realidade, com o idealismo, junto, nessa conexão perfeita, a gente vai trazer essa oportunidade dentro da gente nos seus dividos correspondentes, nas suas dividas correspondentes. não vão sair aí todo mundo sendo o São Germain, mas vamos trazer essa força de o meu ideal, o meu ideal é estar no ambiente, sei lá, XPTO. E a realidade hoje é essa. Quando você junta o ideal com a realidade, você trabalha, transmuta e vai chegar naquele ponto da qual você está bem próximo desse idealismo que você colocou. então, eu não sei se eu consegui trazer aqui a mensagem, mas vou pegar de novo a ideia da montanha. O ideal para mim é estar lá no topo da montanha, vendo todo aquele visual do Himalaia e sentindo a pureza da vida e tudo mais e o realismo. Puxa, tem que andar tudo isso aqui, tem que ter um esforço danado de me preparar, fazer o planejamento. Juntando as duas coisas, você vai estar muito mais próximo desse sonho. Espero ter conseguido trazer a ideia que eu queria desse símbolo aqui. E agora, aqui, a imagem, óbvio, da presença eu sou. Então, a Carmen, que não está vendo aqui, mas aqui é a presença eu sou, onde está lá em cima todo o arco-íris, você na versão perfeita e você, que nem embaixo, na versão sendo melhorada. E o que é esse curto-circuito? O que essa lua nova nos promove? Esse curto-circuito, essa conexão, essa oportunidade do realismo e do... Exatamente. De fazer essa conexão, dessa perfeição, chegar até no plano terreno. Essa lua nova vai permitir a cada um de nós poder ser um pouco mágicos, ser um pouco metafísicos, um pouco alquimistas, além do normal. Acreditem, pessoal. Acreditem. Aliás, vou até voltar aqui, Carmen. uma coisa que eu gosto muito de falar na astrologia, nos cursos e tudo mais. Aliás, não acreditem. Testem. Eu gosto de dizer assim, não acreditem em astrologia. Testa. O importante é você observar e sentir. Esse teste é individual, é interno. Não é algo que você vai estar ali mostrando para todo mundo. É uma coisa interna. Então, quando você faz este processo de testar, e aqui vem o lado meu engenheiro metafísico, mas engenheiro eletrônico onde a gente tem que olhar e as coisas... Para quem não sabe, quando existiam as primeiras orações da Casa Carmen, eram poucas pessoas, ainda havia a chance de conversar um pouco depois das orações, eu era o perguntelho. Eu era o perguntelho. Então, dado o momento, terminava as orações, tudo bem, acabou, a carne já olhava para mim e falava, e Albano, o que você tem para falar? Qual é a sua pergunta? Porque eu sempre tinha um monte de perguntas para fazer. É verdade. Mas é bom, é bom. Tem que perguntar, porque é assim que a gente vai aprendendo e cresce. Exato. Exatamente. E isso faz a gente... O processo de questionar e testar, não é que você não acredita. Muito pelo contrário. Você quer trazer esse realismo, idealismo, se conectando, juntando, e dar aquele clique, dar aquele estalo, dar aquele insight que cada um tem o seu. Então, esses elementos da natureza, fogo, terra e água, eu estou me concentrando hoje aqui mais na terra por conta dessa grande lua que está nos proporcionando, uma mudança. Ela é realmente muito significativa. e ela é legal, Carmen, porque ela está conectada muito próximo a uma egrégora do mundo que teve o 31, fogos, festa, virada de ano, bebeão, todo mundo com aquela energia e agora na lua nova ela está muito próxima, então ela dá mais um gás ainda para este processo acontecer. Então, isso é muito positivo. Nós vamos ter aqui o mês de janeiro, dia 25, em uma lua nova. Desculpa, uma lua cheia. E essa lua cheia, já até fiz o desenho dela aqui, depois eu mostro, ainda não vou mostrar aqui não, mas deixa eu só falar uma coisa. Ela vai estar ocorrendo no eixo aquário-leão. Essa lua cheia, ela acontece também em agosto, inverso. ou seja, o sol não está em aquário, o sol está em leão e a lua está em aquário. Isso lá para o dia 13, dia 14, sempre acontece lá para o dia 13, dia 14 de agosto. Então, é sempre naquele período em que a lua cheia ela não é só aquele dia, fica exatamente alguns dias. É uma semana. É uma semana. O momento em que o sol e a lua estão nesse eixo aquário-leão, agora, acontecendo isso com o sol em aquário e em agosto com o sol em leão, esse efeito, esse eixo está magnetizado. E ele traz um campo vibracional eletromagnético muito forte, muito intenso. Então, essa lua cheia no dia 25 de janeiro, ela por si só já é exatamente isso tudo que a gente falou. Eu, particularmente, tenho sempre uma experiência muito forte dessa lua cheia com os ETs, com os intergalácticos, com nossos amigos das naves. Não sei porquê, mas eu fico, assim, sabe quando a gente fica tomando choquinho quando anda no chão, assim, que rela e dá aqueles choquinhos, né? É muita carga eletromagnética. E outras coisas que a gente fica meio, assim, bem energizado. Agora, é interessante que essa lua, ela vai acontecer no momento em que o Plutão está entrando em aquário, que vai ficar até 2044. Então, essa lua cheia, deixa eu mostrar aqui, nossa, eu estava quase apagando aqui. Em vez de virar, eu estava aqui. Agora eu vou virar aqui, Carmen? e colocando a tela. Já consegui, a gente está sem comentário. Aqui, pessoal, olha só, aqui o mouse, aqui, colocando aqui o Sol e do lado, Plutão. Plutão está a zero graus de aquário. O Sol está a cinco graus de aquário. Portanto, os dois unidos, juntos, Sol e Plutão. Isso, dessa forma, que está aqui, só 278 anos atrás, que aconteceu. O ano passado até aconteceu, mas não exatamente assim. O Plutão não estava ainda em aquário, estava a 29 graus de Capricórnio. Agora ele está entrando em aquário. Esse ano, ele vai ficar 75% do tempo em aquário. O ano passado, 2023, ele ficou 25% do tempo em aquário, voltou para Capricórnio, por conta do movimento retrógrado. E em 2025, a partir de novembro desse ano aqui, ele já entra definitivamente, fica 100% em aquário, não volta mais, até 2044. Então nós estamos na eminência astronômica do acontecimento da entrada do Plutão. Com essa Lua cheia, como a Lua cheia é uma Lua de manifestação, ela realmente vai trazer o recado, ela vai trazer o recado da chegada do Plutão em aquário, na minha concepção, na minha forma de ver. Então, ela vai... E aí, tem um outro ponto bem legal, que é essa linha vermelha que está aqui, fazendo um triângulo. Júpiter em touro é o ponto médio, que a gente chama ponto médio entre essas duas relações aqui. Então, a Lua está em Leão, que também é, como a gente falou, é muito forte esse eixo, faz uma quadratura com Júpiter e o Júpiter faz quadratura aqui com o Sol. Muito bem. Isso faz com que o Júpiter expanda a energia que está contida nessa Lua cheia. Ele expande. então, se nós estamos lá com uma vela, a gente vai colocar muito mais força nessa vela e ela vai ficar acesa de uma forma muito mais intensa. É isso que o Júpiter faz. E ele está no signo de touro, terra, onde ele canaliza e ele traz essa força eletromagnética que está acontecendo no céu, com o Sol em um pontão de um lado e a Lua em um leão do outro. Então, vamos esperar para ver o que isso pode trazer, o que isso pode vir. Mas ele é intenso, muito forte e assim, nós podemos... Uma coisa que me vem muito rápido na cabeça, Carmen, é quando a gente participava dos círculos de luz. E aqui fica... Deixa eu virar de novo aqui e voltar para mim. Porque essas experiências eu acho que vale a pena comentar com as pessoas o que a gente passava, o que a gente sentia em dadas experiências, na paz. A gente fazia o círculo de luz, chegava à noite lá, dia de trabalho, estava cansado, a gente já estava passando o dia inteiro de trabalho, chegava lá, passava pelas primeiras orações, mentalizações, fazia todo o trabalho de imposição das mãos e saia de lá saltitando, feliz da vida, alegre e não conseguia dormir. Ia embora assim, uau, uau, uau. E por quê? Porque a gente era carregado de energia de tal forma, de tal forma que era impressionante. Então a gente chegava lá meio baleado e saia de lá pilhado, saia de lá pilhado. E tem uma coisa que me marcou muito e que eu quero trazer, porque esse elemento, essa energia que está acontecendo aqui no céu, no dia 25, me faz lembrar isso. Em um dado momento, nós estávamos fazendo um círculo de luz, uma pessoa no centro, eu com a mão em posição da mão e eu sempre aqui muito xereta, fui querer botar a mão para frente para ver o que acontecia e a minha mão foi para trás, como se fosse um grande campo magnético de imã, que quando você pega dois imãs no mesmo polo e tenta apertar, eles não se juntam, ele vai se afastando, você fica fazendo... E aí eu deixei a minha mão, falei, vamos deixar a mão. Ela foi indo para trás, indo para trás e bateu, nós ficamos de olhos fechados, e bateu com o dedinho da mão de uma outra pessoa que estava de seu lado, que era... Acho que você vai até lembrar dele, era um comissário de bordo da American Airlines que viajava 30 vezes por mês e voltava de Los Angeles. O Leopoldo. Uma figura. E a gente bateu o dedo assim, um com o outro e a gente tomou um susto porque tomou um choque quando o meu dedo bateu com o dedo porque a gente estava com a mão vibrando. Ele olhou para mim e olhou para ele e tomou um susto. Tamanha a carga eletromagnética que estava naquele momento acontecendo. Eu, como engenheiro, entendi na hora. nossa, isso é campo eletromagnético que está acontecendo aqui e a gente estava parado, parado, descalço, no chão. Ou seja, não tinha nada para criar essa carga. Então, tudo isso que eu estou falando me remete a essa experiência com essa lua cheia que vai estar acontecendo no dia 25 de janeiro. para quem está no Brasil às 14h50. Três horas da tarde. Olha que legal. Três horas da tarde. Três horas da tarde de uma quinta-feira. De uma quinta-feira. já amei. Posso falar umas coisas sobre essa lua? Primeiro, posso mandar um beijo para a Maria Lúcia. Ela escreveu e eu sou dessa época. Beijo, Maria Lúcia, querida. Olha, dia 25 de janeiro é a lua cheia do lobo dos índios nativo-americanos e vai ser uma... Até me arrepia. É uma super lua. Ela vai ser a maior lua do ano inteiro. A lua mais próxima do planeta. E também é considerada a lua da neve. Então é uma grande força de poder de renovação. E no xamanismo crítico o lobo é o professor. Então esse ano é um ano de muitas lições suaves para quem está no caminho da luz. E um pouco mais drásticas para quem ainda precisa tomar um chacoalhão. Porque ou a gente entra realmente para a energia da era da luz ou vai ficar nesse círculo vicioso que não sai do lugar. Exatamente. Então essa é a energia. Ó, a Aquariana está perguntando não vai ter vivência no Albano? Vivência? Nós fizemos ontem a círculo de luz. Que é gratuito. Que é gratuito. Na próxima lua nova nós faremos novamente outro círculo de luz. No dia 29 nós vamos fazer uma vivência do Zoom. Onde eu vou estar falando um pouco sobre o projeto Astro 91 e as perspectivas de como você pode se desenvolver com astrologia. Acho que, não sei se é sobre isso que ela estava querendo dizer. mas estaremos e ele é gratuito também. Ela quer saber se vai ter curso no dia 25. Não, não é no dia 25 é no dia 29. Isso. Dia 29 é lógico que o astrólogo aqui esperou a lua cheia acontecer para depois poder fazer é óbvio fazer o lançamento. Manifestação abundância abertura de caminhos é claro claro né. E estamos dentro da mesma egrégora da lua cheia e a gente vai soltar o projeto Astro 91 junto com a Pax que traz a oportunidade de todo mundo fazer aprender a fazer o mapa de qualquer pessoa e interpretar o mapa de qualquer pessoa a partir do zero em 90 dias. É isso mesmo em 90 dias em 12 reuniões eu consigo trazer para vocês dentro de uma técnica que a gente estabeleceu em que você vai conseguir do zero vai ter sites de graça para levantar o mapa vai poder entender como fazer a interpretação da pessoa e em 90 dias poder fazer o mapa de quem você bem entender até mesmo se tornar uma astróloga profissional e começar a se desenvolver isso dentro do tempo do San Jemen ou seja na correria boa naquele jeito de não perder tempo eu trouxe essa energia essa técnica pensando exatamente no tempo urge e que tirei todo aquele processo de um grande curso de dois anos de um ano que demora com a história não sei daqui vamos direto ao ponto 12 reuniões práticas adorei então fica quem quiser participar tem aulas pré-gravadas antecipadamente dentro da plataforma que está lá e as aulas são praticamente para a prática de fato então fica aí a dica dia 29 a gente vai lançar informações melhores tá bom então quem tiver interesse em fazer o curso já entra em contato com o Albano arroba albanoastrologia olha lá e aí você já recebe as informações para se inscrever para esse curso que vai durar 12 encontros e você vai aprender tudo sobre astrologia vai ser muito bom exatamente exatamente e voltando aqui não sei acho que o efeito dessa lua cheia pessoal começa acho não tenho certeza com um hoje ontem hoje e esse final de semana porque a energia da lua nova é essa a energia da lua nova que nós estamos agora vivendo que foi ontem hoje sábado e domingo são os dias mais próximos da lua cheia né traz essa força do poder de criar aliás vou até colocar aqui que ontem nós passamos eu eu fui assim em último segundo eu coloquei resolvi colocar o passou hoje a cavalística lembrei até da Jane e a gente eu vou colocar aqui agora pra vocês né porque inicia o mês cabalístico com a lua nova a lua nova é que nem os índios eles começam o mês com o novo ciclo da lua e aqui vou colocar as letras que estão representando o mês que para eles é aquário K.Y.U.D. Vav. Hei né K.Y.U.D. Vav. Hei da direita pra esquerda essa é a imagem ela já traz uma força milenar de uma grégua muito grande que tem a ver com a cocriação tem a ver com a capacidade de a gente inventar criar e essa energia da nova traz essa força também pelo lado cabalístico e agora iniciando todo o ciclo do mês e aí você falando que dia 25 tem a parte dos shamanismos e os índios olha que fantástico né pessoal toda a energia se concentrando e trazendo é realmente um momento muito especial muito especial para que a gente aproveite então cada um faça o seu desejo seus pensamentos suas intenções no qual tamanho da montanha que você quer eu já coloquei meu no Himalaia eu quero estar no Himalaia outras pessoas colocam tá bom pra ir aqui no pico de Araguá tá bom vai no pico de Araguá então cada um coloca simbolicamente aqui né qual é o tamanho da sua pirâmide ou da sua da sua montanha montanha e fica aqui a sugestão pessoal é a encoragem ela tem que ser física e isso é uma coisa que eu aprendi inclusive com a nossa querida amiga Jane que é master blaster top de cabal em que a gente deve escrever a gente deve escrever fazer o ato físico né então se a gente fala verbaliza a gente tá tomando uma ação já no mundo 3D se a gente escreve a gente também tá tomando uma ação no mundo 3D então olha que legal a força vão se multiplicando ah é válido só pensar é tudo bem mas você ganha uma força muito maior quando você escreve né e quando você fala então é essa força do Capricórnio do Saturno dessa completude que a gente tá falando o tempo todo aqui dessa energia de terra então fica aí a dica vamos trabalhar as nossas intenções escrever essas intenções né e até lembro da época em que nós fazíamos os rituais de conselho cássico em que a gente anotava no papelzinho e depois ia queimar esse papel né e isso ganha uma dimensão super legal né então fica aí faça na sua casa onde vocês acharem mais interessante escreverem eu tenho o hábito de escrever por exemplo de manhã no Cacá da Marinha eu fico escrevendo meus bilhetinhos pra mim mesmo ué ótimo e outro dia outro dia pois é e outro dia eu estava revendo meus bilhetinhos de 10 anos 15 anos atrás e a maioria deles se concretizaram graças a Deus ótimo maravilha olha isso olha lá pessoal família Pax o lance é escrever entendeu você escreve o que você quer que não importa pois é então cada um tem a sua particularidade né mas é legal pensar em tornar essa fisicalidade de alguma forma tá o que mais a gente pode colocar aqui vamos ver se o pessoal tem alguma pergunta se o pessoal se anima em falar algo se quiser tem problemas comentários alguma pergunta para o querido Albano Macedo no próximo dia 29 então de janeiro vai ter um curso com o querido Albano começa um curso de 12 encontros quem tiver interesse entre em contato com ele direto arroba albanoastrologia para mais informações e para inscrições tá bom e aí a gente vai se preparando para essa mega blast lua cheia do dia 25 de janeiro que vai ser a lua cheia do lobo a lua mais próxima do planeta do ano inteiro de 2024 ela vai estar enorme e está todo mundo aguardando não só a magnitude da benção e da energia mas também para quem aprecia o céu como eu entre também o Albano e tantas pessoas para ver mesmo a beleza do céu com a lua super próxima da nossa bem amada mãe terra então vamos lá tem uma pergunta ouvi dizer que esse ano vai ser bom para gêmeos é verdade? é verdade é verdade vai ser bom para todo mundo porque o Zipter vai estar passando por gêmeos mas os geminianos ascendente em gêmeos vão estar recebendo o influxo dessa energia mais próximo aonde você tiver no seu mapa astrológico gêmeos aonde você tiver gêmeos no seu mapa lá você vai ter o ano de grandes oportunidades de acontecimento realmente o Zipter vai sair de touro lá para final de maio começo de junho e ele entra no signo de gêmeos e fica por 12 meses passando pelo signo de gêmeos então a partir de final de maio e junho 12 meses pela frente essa energia jupiteriana em gêmeos vai trazer grandes expansões e oportunidades naquele campo no mapa de quem aonde está lá o gêmeos legal boa pergunta legal tem uma pergunta Albano me chama Alexandra para quem nunca estudou nada de astrologia peraí que agora aqui para quem nunca estudou nada de astrologia se ela perdi ela vai acompanhar o curso? sim sem dúvida esse projeto Astro 91 ele foi feito exatamente para pessoas que não sabem nada de astrologia começa do zero e vão poder receber toda a informação e é muito legal que é o seguinte né Carmen a gente fez assim a pessoa assiste algumas aulas que estão na plataforma que tem uma semana aí pela frente aí ela entra na reunião durante o zoom a gente tem papo direto prático objetivo eu não solto todas as aulas de uma vez pré-gravada aí a pessoa escuta de novo então é muito prático muito rápido legal Natália minha mãe sempre me levou na Pax eu não sei porquê sempre pedi para morar na Europa hoje moro há oito anos na Suíça e eu realmente me sinto em casa aqui gratidão Natália pela sua sintonia que legal ela sempre desejou e já estava formando a egrégora da energia estava atraindo já Estela Alves eu sou gêmeos gratidão quero fazer o mapa com você como faço você faz ela voltou hoje a tarde já me transmitiu você envia um whatsapp para a Pax e você coloca o seu nome completo data de nascimento horário e local para o Albano fazer o seu mapa tá bom ou você entra em contato com o Albano astrologia e ele te passa as informações certo é se é o cachorro ou é o cachorro do vizinho é do vizinho estão perguntando quanto é o mapa eu não tenho a mínima ideia quanto é o mapa quanto que é o mapa para fazer o mapa se não me engano tá 250 reais a Larita recebe todos os dados de nascimento todas as informações e agenda-se para uma reunião no Zoom muito bom temos seis minutos você ok então pessoal nada mais aqui do que o pessoal falar né não não tenho uma pergunta legal então o que que a gente tem de muito importante a ser colocado ainda aqui sobre o aspecto astrológico dos elementos é que quando a gente olha para fogo terra e água o mapa de uma pessoa ela é pontuada de acordo com os planetas em cada signo e ascendente e meio do céu isso recebe uma pontuação e essa pontuação se traduz naquela barrinha que eu mostrei sobre a quantidade de energia então se a pessoa tem muito ou um excesso de um elemento ele pode estar ele pode estar sendo positivo ou não de acordo com as características daquele elemento e a falta também a falta de um elemento pode também trazer algumas consequências eu vou dar o exemplo por exemplo uma pessoa tem pouco ou quase nada de fogo no mapa astrológico ele não tem nada de fogo ele tem uma característica de ser uma pessoa calma tranquila ela tem que empurrar a pessoa tem que ela não tem aquele ânimo ela é muito voltada para ficar muito expectivo e não tem uma ambição então o exercício físico ou uma atividade ele é fundamental para equilibrar isso por exemplo dando exemplo água essa pessoa tem muita água então ela vive as emoções como se fosse uma grande onda que vai desce e sobe então vive euforias e vive melancolias no mesmo horário aquela coisa assim de altos e baixos tem que trabalhar o equilíbrio e por aí vai em todos os outros elementuar é o intelecto a forma de pensar então a pessoa pode ser muito criativa muito comunicativa ter muitas ideias ser muito visual e se ela não tiver terra ela não consegue colocar em prática as coisas então ela vive muito no mundo mental e ela não consegue trabalhar esse universo físico que é a materialidade que é o terra e o inverso também então quando a gente tem uma pessoa com muito elemento terra ela vive só o mundo material e esquece dos outros então tem que haver um equilíbrio e essa pontuação no mapa traz muito essas possibilidades de melhoria nesse processo muito bom legal legal eu queria que as pessoas percebessem que não é só ah eu sou de fogo leão sagitário ah eu sou de fogo não você não é só de fogo você tem uma pontuação de fogo por ser do signo mas tem os outros de repente você tem ascendente em peixes a lua está em peixes um monte de outros que vão dar muita água e aí só aquele sol que tem fogo então há uma mudança completa nesse processo por isso que muita gente diz ah eu não me reconheço tanto assim nesse signo ou nesse elemento é o conjunto que traz essa coerência energética que a gente tanto fala aqui já estou escutando as badaladas da igreja deixa eu responder é Albano Astrologia o Instagram do Albano Albano Astrologia e aí a tua mensagem final com as badaladas do sino da missa das seis horas é eu sou vivinho aqui do padre é assim a gente tem que ter uma consciência muito grande de que nós não temos dois momentos para viver um único instante sagrado é só aquele único instante sagrado então eu brinco sempre aqui com a Carmen vivendo o bonde passa se a gente não subir no bonde na hora que ele parou e a gente bobear ele partiu e a gente deixa de entrar no bonde o bonde aqui é os aspectos astrológicos os momentos marcantes como uma lua cheia como uma lua nova como aspectos importantíssimos então aproveitem sintonizem-se com essas vibrações e as orações vão ajudar sempre muito a isso fiquem conectados energeticamente com o universo que ele vai te responder sempre então é isso Carmen eu queria agradecer você agradecer a todos que estão aqui com a gente um grande ano para todos a gente está sempre aqui iniciando então mais uma vez feliz ano novo para todo mundo e que a gente possa realmente estar muitas e muitas vezes aqui celebrando a vida e falando de astrologia amém obrigado Albano ótimos dias aí para você e gratidão namastê família Pax beijos tchau aloha tchau A CIDADE NO BRASIL